Preparem-se para uma viagem como o passado, com músicas que marcaram gerações, diretamente das melhores pistas de dança. Ladies and Gentlemen, fiquem agora com o melhor do disco music. A partir de agora, fique ligadinho. Está começando o programa Remember Brasil, com os melhores momentos desta super festa. 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 1, 1 1, 2 O show vai começar Atenção passagem do seu marido Valeu como transversa aeronave Gostaria de dar as mãos Vida-se em mãos de toda a nossa preocupação E para eliminar o futebolagem perfeita Se a sua força se acomode confortável Música Atenção e voação do 24 Chegarın em amena ните embedded Atenção declara Música Oclanar Música Vota sua mãozinha! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galerinha do programa Remembe Brasil, eu estou aqui em Itaial da Sociedade Recreativa Vardo, onde está rolando mais uma super peça flashback. A mega, a grande, a super. E eu estou aqui com o DJ Kiko Pro, que fez parte da line de DJs, que colocou todo mundo para a pista para dançar. Boa noite, Kiko. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigadão pela presença por mais uma cobertura, segunda cobertura e a segunda festa com muito sucesso, tá bom? Bom, o DJ Kiko já foi dentro das melhores casas aqui da região, né? Aqui na Sociedade Recreativa Vardo está fazendo parte. Está tocando só as melhores dos anos 80, 90, 2000 também. Com certeza, 80, 92 mil. Porque esse público do Varno, o público de Itaial e o público da região merece a melhor música flashback. E hoje, nós estamos com um novo sistema, um novo sistema de repertório totalmente em vídeo e também com ali, o nosso mixer é touch screen, certo? Para com maior qualidade e maior diversidade musical para todos aqui nessa festa hoje do flashback no Varno. E eu estava vendo ali o teu equipamento, achei super interessante, eu não tinha visto ainda, a tua tela touch screen, onde você toca as músicas, faz os defeitos, achei bem interessante. Bem, exato. Esse é um novo lançamento que facilita para o DJ em matéria de repertório e audiovisual também. Normalmente, tudo que a gente toca ali no videoclipe vai estar refletido no telão aqui atrás e o público tem duas visões, né? A visão da música e a visão do visual também. Isso é sempre para complementar as festas flashback. E lembrando, apenas videoclipes 60, 80 e 90 e 2 mil no telão. É, o interessante que eu estava olhando ali, tem pais que trouxeram os filhos de 10, 12 anos, tem adolescente na festa acompanhando logicamente pelos pais, tem gente mais velha de 50, de 60, todo mundo curtiu, está curtindo essa festa aqui hoje. Quer espaçar a tua agenda para o pessoal? Como é que o pessoal faz para te contratar para uma festa? Quer deixar algum telefone de contato? Sim. Aí fica o meu telefone de contato, certo? 047-99711-6545. Casamento, 15 anos, festa retrô, todos os ritmos. E também o sistema de áudio e vídeo vai junto também. Tem que contratar o DJ Kiko Pro, tá? Galera, vai ficar aqui embaixo da taja do vídeo, para você anotar os telefones de contato, as redes sociais, para contratar esse super DJ aqui, que com certeza a sua festa vai bombar, igual está bombando aqui hoje em Daé, a nossa cidade recreativa Barro. Obrigado Kiko aqui pela entrevista, tá bom? Obrigado Marcelo, espero te ver mais outras vezes, fazendo a cobertura da nossa festa aqui do Barro, que é a noite do flashback, tá ok? Obrigadão Marcelo! Valeu galera, valeu! Programa Remember Brasil As melhores músicas Os melhores DJs E as melhores festas e bros Você vê aqui E as melhores festas e brôs Você clicou Arquen Caroline E o Música Música Cecilia, you're breaking my heart You're shaking my heart And you're feeling Cecilia, I'm down on my knees I'm begging you please to come home Come on home Come on home Come on home Making love in the afternoon Cecilia, I've been my bedroom I get up to wash my face When I come back to bed Some mistake in my face Cecilia, you're breaking my heart You're shaking my heart And you're shaking my heart And you're shaking my heart Cecilia, I'm down on my knees I'm begging you please to come home Come on home Monterey, you're shaking my husband Come on your mind Dorian 2000 jumel 40,000 Take care Simulation, she loves me again, I've fallen, 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 fallen Simulation, she loves me again, I've fallen, 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 fallen Sicilia, I'm down on my knees, I'm begging you please to come home, come on home Come on home, come on home Making love in the afternoon, Sicilia, I'm in my bedroom I get up to wash my face, when I come back to spend some mistake in my days Sicilia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence in me Sicilia, I'm down on my knees, I'm begging you please to come home, come on home Simulation, she loves me again, I've fallen, 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 fallen Simulation, she loves me again, I've fallen, 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 fallen Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oh, rock on! Oh, let those guitars play, play for me, play for me, oh, let that song ring down, that's how it's meant to be, well, when she comes around, so I'll give a congratulations to all these people who are here, who are here, who are here, who are here, and I want to thank you, of heart, right, Marcelo, of heart, to all of them who came here and are here, who are here, who are here, look at all, just joy. I want to thank you for the sound structure perfect, the lighting show, the DJs are also playing just the songs that the people want to hear, who are dancing on the road, they are performing, you know, you will see the images there, and I want to thank you for the opportunity to be here again, once again, to be here with you at the Super Festa Flashback here in Dayal. For those who are at home who haven't come here, come to the next one, because with the certainty, it will be another Super Festa like this that is happening here in Dayal in the Society of Vardos. And that's it, my friend. You're a person, you're a person, you're a person, you're a part of a professional and you're a part of this team, right Marcelo? And that's it, I always say that we are a partner, one helps the other, you help me in divulging, I monta the structure, I have equipment to alugize, you're a part of this team, and it's cool, when one helps the other, you're a person like this. And it's cool that the program Remember, it's all the best festas, and it's one of those festas that we're doing. Okay? That's it, my friend. Hey, my friend, I'm a person, you're a part of it. I'm happy for you, you're a part of it, 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 you're a part of it. It's just the best festas. And what happens? If my part is a part, I'm very happy, thanks for your work too. You want to share a little bit of a recadinha for those who are at home? Guys, who are at home today, they didn't come here, they didn't come here, they didn't come here, they didn't come here, but the house is full, that's what matters. And the recadinha is, for the day 23rd of September, in September, there will be the next festas here in the Varo, and there will be more two even after September, November and December. Okay? That's it for the recadinha and the invitation for them. That's it, guys. That's it, guys. That's it, guys. That's the best festas here in the Varo, thank you, thank you. Thank you. That's it, guys. Hi, everybody. That's it. I love it. Thank you. So thank you for coming. And for those who couldn't come here, I also understand. And for those who had come here and didn't come here, they were losing, right? They were losing, right? They were losing. There's no heart for everyone. Thank you, guys. Bye! Tchau! 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 Aqui é o Sombra, Sombra de 90 e a party está chegando! Palma, Palma, Palma de Mallorca O palma, Palma, Palma de Mallorca Onde está a gente amas? Onde está a gente na sinal da vida? Palma, Palma de Mallorca Onde está o solito fio? Palma, Palma de Mallorca Urlaub mal zu zweit, oder ganz allein Palma de Mallorca, leit uns alle ein Palma, Palma, Palma de Mallorca Lieben, lieben, träumen auf Mallorca Palma de Mallorca, Insel dort im Wind Palma de Mallorca, wo wir glücklich sind Palma de Mallorca, riecht der Glanz beim Wein Palma de Mallorca, leit uns alle ein Palma de Mallorca, wo wir glücklich sind Wo kannst du träumen am hümbelblauem Meer In Palma, Palma de Mallorca Wo sind die kinder drei, um um deschmet Galera do programa CME Brasil Como vocês já sabem eu to aqui na Sociedade Recreitiva Vargo em Daial Onde ta rolando uma mega festa flashback E eu to aqui do lado do top DJ Sandy Ele que foi residente do Caramba de Clube aqui em Daial Que todo mundo conhece É uma casa que só trazia shows nacionais DJs top, DJs de renome nacional, até internacional E o Sandy vai falar um pouquinho pra gente dessa festa de hoje Do repertório dele Pra quem ta em casa e pra quem curte o som dele e veio aqui hoje O Sandy também vai dar um recadinho né Sandy? Boa noite Sandy Boa noite, boa noite Marcelo Boa noite pessoal, tudo bom aí pra vocês? E conta um pouquinho pra gente Como é que é focar assim numa festa top 10 com a pista cheia? É uma responsabilidade né? Com certeza Todo DJ que é pista cheia né? E a festa linda É um prazer enorme estar aqui em Daial novamente Uma cidade que tem o meu apreço Por ser parte da minha história como DJ Como você falou do Caramba de Clube E cara, a festa aqui no Marno é sempre diferente É ímpar Sempre peça boa Não tem peça ruim aqui Tá show de bola Eu vi que você tava tocando no ano 90, no 2000 Você botou a pista toda Quem tava sentado aí pra pista pra ver ver né? Cara tu tá de parabéns Todas as músicas que tocou no teu set Foram realmente, eu acho que a galera tava querendo ouvir Porque todo mundo dançou, ninguém ficou parado O segredo do DJ é filtrar a pista né? Ver o que que, sentir o que que o povo quer ouvir Começamos no 2000 Que era da época do Caramba Então puxei um noventinha Que é, faz parte da minha outra casa que é a Rivage Então, faz, é o que o povo quer ouvir Então, o pessoal vem aqui fazer festa E pra quem quer contratar o DJ Sunny, como é que faz? Pode entrar no, no meu Instagram Que é, arroba Sunday, com E Sunday Helbing, meu sobrenome H-E-L-B-I-G Arroba Sunday Helbing Só chegar lá, chamar, a gente faz uma festa Casamentos, formaturas Animamos todo mundo Qualquer tipo de festa aí Valeu Sandy, obrigado Obrigado Marcelo, obrigado pelo espaço aí Valeu, obrigado Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Os melhores músicas Os melhores DJs E as melhores festas retros Você vê aqui Oh, he was a lonely boy From nowheres land Trying to find a place To lay his head Oh, he knew for sure That no one cared So he tried his best Now, everywhere Listen, Jumpy You are so young There is a place Alô, meu amigo Minha amiga Que curte o programa Para remover Brasil Hoje a gente está aqui Em Indaial Na Sociedade Recreativa Valo Onde está rolando Uma super festa Flashback DJ Sandy DJ Kiko E DJ Baldir Que estão fazendo A pista sacudir Fique ligadinho Até no final do programa E curte essa super festa Que rolou Aqui em Indaial Na Sociedade Recreativa Valo Come and look Graphic Yeah 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 You are the moon That's in the sky I see the lips I glow on all the people Guess they know That I am so good in love Half a day I am feeling very happy Since you came I knew you were the one O que eu amo para me ir, baby I close my eyes and all I dream is you Sing, 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 sing my dream around Sing, sing, sing my dream around Sing, 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 sing my dream around Sing, sing my dream I want you to stay here beside me, honey Put your lips on mine and take my mind tonight You are my life, my star, my rain and fire All I can do is dream and always dream From day after day I'm feeling very happy Since you came, I knew you were the one I want you love to keep me going, baby I close my eyes and all I dream is you Sing, 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 sing my dream around Sing, sing my dream around I'm here in Indaial, in Sociedade Recreativa Pablo Onde está rolando uma super festa, flashback E eu estou entrevistando um amigo meu aqui de Indaial O Mário, boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite, tudo bem E aí, como é que você resolveu vir hoje para a festa? Porque eu já fui em várias festas flashback E você não estava nenhuma Onde você estava de folga? É que eu tenho um filho pequenininho E hoje deu certo para mim vir Para relembrar os velhos tempos É uma festa muito legal Está boa a festa, né? É, muito legal Vem aqui a tua esposa? Vim, eu e minha esposa Vocês vão para a pista dançar? Já dançou? Como é que é? Curtindo a noite Vocês ficam só dançando ao redor da mesa, né? Que eu vi de longe É, com os amigos, né? Na verdade, com os amigos E bebendo uma cervejinha Tem que botar alegria para fora dançar Deixa a gente feliz, né? É verdade É que meus filhos não curtem essas músicas de hoje em dia Eles curtem as músicas atualmente, né? Obrigado pela entrevista, tá bom? E até uma próxima festa Tá certo Vamos curtir a noite Valeu, galera Valeu Give-me like daily action At the touch of the button Flying through hyperspace In a computer interface Star-stop Living on video Star-stop When the red sun Star-stop Surface Swing in the stars Star-stop In the dream Travelling with the lightning Laser rays and purple stars Star-stop In the computer In the computer fairy land Star-stop It is a dream In the future light Star-stop Living on video Star-stop Star-stop Sure in the contribute Star-stop Visit ourrado In the camera ば石ault At the touch of the air Before you Levei na vida, eu! I see a glitter in your blue eyes You look at me and you see a smile It's a confuteu fantasy It's just waiting for you and me Living, living on video Living, living on video Living, living on video Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop People from the Remembre Brazil Look who's on my side Marlise She's a Gin Dayal e ela vem curtir hoje a festa aqui na Sociedade Recreitiva Varno. Tudo bem, Marlise? Tudo ótimo, é muito boa, essa festa é muito maravilhosa. Eu vi que você está, desde o começo da festa até agora, dançando, né? Muito, tem que dançar, né? Tem que dançar muito, essas festas são maravilhosas. Dançar deixa a gente feliz, né? Faz bem pra saúde, faz bem pro corpo, faz bem pra mente, né? Muito boa, é muito bom. Bom, gente, dia 6 de maio vai ter uma super festa na Diga Arpa, em Dayá. hoje, Space Club, e eu convido todos vocês pra ir nessa festa, porque com certeza vai bombar. Obrigado pela presença hoje. Obrigado a você. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. 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 E aí Acabamos de apresentar Programa Remember Brasil Oferecimento